Música Secretariado Técnica, Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, se reabilita campo comunitário em Sanulo e a município Nen. Ministério da Administração Estatal, Lirussi, Secretariado Técnica, Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, assina acordo com o Secretariado de Estado de Juventude no Desporto, atuí a Tina Noem, Serviço Amuto, com a autoridade local de Sira, rodeia campo desportivo de Sira e município Nen. Objetivo, reabilitação campo futebol de Sira Nen, atuí facilita o jovem de Sira, nebeia talento da área desportiva, rode desenvolve de aglutão. O investimento do NBMAG-CGD prevê uma provolta de 230 militares, então o mecanismo da NBMAG-CGD se usa, o NBMAG-CGD traz sua assistência máxima para garantir a qualidade do projeto e a implementação do projeto do NBMAG-CGD. O mecanismo de serviço é a Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, a autoridade local de CIRA, que é a autoridade de atividades de CIRA. A gente tem a guia CIRA para depois implementar o projeto de CIRA, que é o projeto de implementação de PNDES. Então, o papel de PNDES é a garantia de implementação, que é a competência de tomar o CGD, o suco, o CIDC, a gestão, e a gente tem a guia de assistência máxima para depois garantir a atividade de CIRA implementada, que é a qualidade do CIDC. A Secretaria de Estado de Juventude e Desporto entrega o projeto de reabilitação, campo e suco CIRA, que é a equipe PNDES e a ONU na experiência, onde é a dia campo e suco no escola CIRA. Especialmente, a liclação de Secretaria de Estado, depois a gente vai se lembrar... representa a isso que é a Senhora do CIDC, onde é o secretário PNDES. Quando a secretário da Secretaria de PNDES, estamos despacos lá no senhor o ministro para a senhora. E aí, depois da senhora de a senhora, a senhora da transferência ao CIDC vai direto contra o CIDC. A senhora da transferência ao CIDC vai direto contra o CIDC. A senhora da transferência ao CIDC vai direto contra o CIDC. Então, depois se reexecutam o apoio técnico ao CIDC. Agora, com a maduração do campo, agora em dezembro, a gente vai ter que continuar e finalizar o campo. Em 2023, a gente finaliza o campo. Agora, no município, depois de terreno, estamos na discussão com a parte do município de missão estatal, para a TNN, a gente vai considerar que a gente vai fazer o programa PNDC. A gente vai fazer o menu indicativo para o PNDC, depois a gente vai continuar o campo comunitário. Então, a gente vai precisar de introdução para a experiência, depois o técnico vai ter a experiência para o campo. O município NBC implementa projeto de reabilitação de campo comunitário multifunção. A gente vai fazer o município de Bovonaro. A gente vai fazer o município de Itabou no Aidaba Lete. O município de Balcau, a gente vai fazer o município de Watuhako no Laisurulai. O município de Armera, a gente vai fazer o Fato Besi no Aifu. O município de Manatuto, a gente vai fazer o município de Manlala. O município de Viqueque, a gente vai fazer o município de Manufay, a gente vai fazer o município de Marraquidão. O orçamento do NBS secretário do Estado de Juventude no Desporto aloca para o projeto de reabilitação de campo multifunção no campo do Bainé, a multidólar americano, Rio, Atos, Rua Ressin. Abram Emerald, Zaymi Dusantos, Jemen. AП ... Aten為什麼... Psicelandos